Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um bate-papo sobre perfumaria e hoje eu trago Hair Store da Avon. É o lançamento agora da campanha 7, é um eau de parfum de 50 ml, ele vem aqui nessa caixinha branca, trabalhado no branco e no vermelho. Aqui ele já diz assim, uma fragrância poderosa e feminina para heroínas contemporâneas, uma combinação da vigorosa pimenta bourbon, a nobre flor de íris e o elegante e vibrante patchouli, expressando sua coragem e determinação para escrever sua própria história. Então, ele veio nesta caixinha, aqui temos o frasco, o frasco ele é bem simples, transparente, a parte de trás é reta, ele cabe na mão, não sei se vocês repararam, coloca ele assim na mão, a posição do caninho do borrifador acompanha a linha da vida da palma da mão. Esse perfume, ele veio em homenagem para as histórias das mulheres, ele veio para dizer numa época aí, mês de março, que toda mulher tem sua história, tá? Independente de qual seja, ela tem a sua história, ela faz a sua história, ela vive a sua história. E esse perfume, ele trouxe o frasco, exemplificando a vida e a história de cada mulher. Esse perfume é um eau de parfum, ele tem uma saída bem fresca, uma saída cítrica, tem um, ele tem bergamota na saída, até quando eu abri a caixa, eu falei assim, nossa, tem cheiro de limão. Pode até ser, que além da bergamota tenha limão aqui também. Mas o que acontece é o misto da bergamota e da pimenta, traz assim um ardidinho, sabe? Um frescor assim, com uma pitada ardidinha. Ele é bem fresco, bem assim, a saída dele, quando eu borrifei ele, eu falei assim, nossa, que perfume gostoso. Eu até pensei assim, falei, nossa, acho que ele deve ser assim, tipo, bem a vibe clean, vibe bem limpinha, bem gostosa, né? Eu pensei que fosse por esse lado, mas ele é o oriental floral, e ele, além da bergamota, ele traz também a flor de pêssego. Só que na saída, eu não sinto a flor de pêssego, eu só sinto esse cítrico com a pimenta. Um cítrico picante, ardidinho, mas nada que incomode. É um frescor, essa pimenta aqui, a gente sente a picância dela, mas ela tá elevando o frescor da saída. Ele traz também, de nota de coração, ele traz imortele, ele traz rosa e traz íris. Ele evolui para um floral, um floral talcado, um floral delicado. Ele fica na sua floralidade. Ele passa por um conjunto de flores ali, bem harmoniosa, delicado. E exala sutilmente esse lado talcado da fragrância, esse lado que remete à limpeza da fragrância. Eu, quando eu experimentei, assim, que eu borrifei na mão, eu achava que ele ia ter um outro caminho. Eu achava que ele ia para o caminho, assim, de um perfume mais limpo, tipo, no nacional, talvez o insensateza, light brew, sabe? Eu pensei que fosse por esse caminho, mas não. Na sua floralidade, ele ganha o atalcado e ele vai ganhando uma base adocicada. O patioli que tem aqui não é um patioli terroso, aquele patioli pesado, aquele patioli que incomoda. Não, é um patioli gostoso, é um patioli delicado. Ele está ali, ele tem até um certo frescor, assim, porque ele ganha ali um frescor do vetiver. Mas, ao mesmo tempo, o vetiver também dá aquele arzinho de pé no chão. Mas, tem toda a doçura do beijoim que chega, adoça e transforma essa fragrância com uma base bem adocicadinha, bem confortável. Não é aquele doce, assim, que incomoda. É um doce confortável. Tem até uma pitadinha de sensualidade nesse dry down desse perfume. Ele lembra, ele não, tem muita gente falando aí que ele é uma cópia, mas não. Ele traz uma lembrança. O dry down que deixa na pele, ele traz uma lembrança do Lavi Esbelli. Ele remete ao Lavi. Mas, eles não são parecidos. Eles não têm evolução semelhante. São perfumes completamente diferentes, na minha opinião. Apenas o dry down, por causa dessa junção do patioli com beijoim, com vetiver, que remete, que nos traz a lembrança do Lavi. É uma fragrância gostosa. Excelente fixação. Excelente fixação. Na minha pele fixou por umas sete horas, de sete a sete horas e meia na minha pele. Exalou. Ele exala por uma hora e meia, por aí. Ele projeta, ele exala por uma hora e meia. De fixação, ele ficou com o dry down dele, considerando o dry down na pele. Aquele cheirinho do patioli com beijoim e com vetiver. Aquele cheirinho confortável. Sabe, com aquela pitadinha de sensualidade, porque tem a especiaria da pimenta nele, que dá um calorzinho. Todo esse dry down que dura na pele, ele fica por sete horas, sete horas e meia, a oito horas, dependendo do clima. Eu usei ele, quando chegou aqui, que ele estava com uma temperatura assim, estava aqui em Piracuara, estava um frescor. A noite foi bem fresca, fiz uso dele. Fiz uso dele hoje, durante o dia, num calor louco. Andei no sol, tudo. E ele ficou ali, aquele cheirinho do dry down, ficou na pele, não abandonou. Tem uma vaga lembrança, sim, do la vie, mas não são iguais. São diferentes, apenas pela junção dessas notas finais, que nos remete ao la vie. Então, pessoal, essas foram as minhas impressões de Harry Storm da Avon. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Beijo!